Estes no meu interior E me ensinou o que é o amor E agora vem dizer Que eu preciso te esquecer Pois tudo acabou Que foi bom quanto Será que você não pode entender? E eu sem você não sei viver Sou mais, mais você do que eu É assim que te amo Muito mais que a mim mesmo É assim que te amo Sem você não existo pra mim Será que você não pode entender? Entender que eu sem você não sei viver Sou mais, mais você do que eu É assim que te amo Muito mais que a mim mesmo É assim que te amo Sem você não existo pra mim Sou mais, mais você do que eu É assim que te amo Muito mais que a mim mesmo Muito mais que a mim mesmo É assim que te amo Muito mais que a mim mesmo Muito mais que a mim mesmo É assim que te amo É assim que te amo É assim que te amo Vamos lá É assim que te amo E aí Vamos lá E aí E aí É assim que te amo